Bota abaixo, rapazes! Por acaso, não é assim tão mau? Ya, a mim não me sabe rigorosamente a nada Yo, Jack, a rainha do Mississipi é a rainha das falhadas Ya, nem sequer está picante nem nada Ya, chama-se sorte principiante Sorte, 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 sorte She taught me everything Went down around this way Around Louisiana way A 50 Cajun ladies Called a Mississippi queen You know she was a painter She moved better Oh, get the damn dudes What a gettin' heckin' Put a bag of pot And I won't get in mind Mississippi queen If you know what I mean Mississippi queen Uhhhhhh Uhhh Oh...